Guerreiros em Debate Dizem que somos loucos da cabeça Amamos o cruzeiro é o que interessa O mundo inteiro tem a alícia negra Seremos campeões e não se esqueçam Boa noite amigo ouvinte da rádio Guerreiro dos Gramados 21 horas horário de Brasília Começa aqui o seu Guerreiros em Debate O programa especial de Atina Azul Para, pensa e reflete com tudo o que acontece No maior clube de Minas Gerais O Cruzeiro Esporte Clube Tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil Bicampeão da Libertadores E que nessa terça-feira Às 21h30 Lá no Paraná, lá em Londrina O Cruzeiro vai enfrentar o Londrina Pela segunda fase da Copa do Brasil Além, é claro, de estar se preparando Para a estreia do Brasileirão também Essa semana no Paraná O Cruzeiro estreia contra o Curitiba Que ficou nesse final de semana Com vice-campeonato paranaense Foi muito mal Na final, o Curitiba A gente lembra, aí o Curitiba foi derrotado Por 2x0 e 3x0 nas finais 5x0 no agregado Mas chegou na final, né? Ao que o Cruzeiro ficou devendo Aqui em Minas Gerais Vai ser o nosso primeiro adversário No campeonato brasileiro Mas a bola hoje, claro A gente vai falar de Cruzeiro e Londrina Comentar também a atuação Do Cruzeiro contra o Campinense O Cruzeiro passou pelo Campinense Na última semana 3x2 no Mineirão Uma partida que preocupou bastante O torcedor cruzeirense O Cruzeiro segue devendo Um bom futebol Foi um sufoco Mas o Cruzeiro conseguiu a classificação E enfrenta já nessa terça-feira O Londrina Eu sou o João Henrique Castro Começo o nosso programa Saudando a produção, a direção E a edição do programa O programa sempre é gravado Também feito ao vivo Mas também gravado Então abraços aí Ao Paulo Costa Ao Sidney Júnior Ao Simon Henrique O pessoal que trabalha aí Pra levar o Guerreiros em debate Ao ar Pra você poder participar Com a gente desse debate Que é feito de torcedor Pra torcedor De torcedor De torcedor Eu estou calado aqui, carai Vamos começar essa porra aí, ó Já está aqui querendo participar O Rodrigo Gento O nosso convidado de hoje Mas espera um pouquinho aí, Genta Porque eu vou agora Pedir os ouvintes Pra participarem com a gente Pelo Twitter Utilizando a hashtag Rádio GDG O Genta já se apresentando aí Quem quiser participar com a gente Hashtag Rádio GDG No Twitter Pode ser no meio No início No final do seu recado Não importa O Fábio aqui dizendo Queremos o Gilvan O Alano E o Henrique fora O Thiago Fonseca Dizendo que o Gilvan Esperar 15 dias Por uma incerteza Mostra o quanto Está tudo péssimo Ouvindo os bastidores Que o Thiago Escuro Sugeriu o Fernando Diniz Fernando Diniz também É o nome dele Já que ele está falando aqui Que os jogadores do Aldac Estão dizendo Que o Fernando Diniz Fez ver o futebol De uma forma diferente Reportagem que ele viu Na SPN E a Gilzeiro aqui Falando sobre a demissão Do David Ainda que é antes só do que Mal acompanhado Já que muita gente Está dizendo Eu concordo com essa ideia Entre ficar 15 dias Nessa busca por um treinador Sem convicção E ter mantido O trabalho Até achar um outro nome Eu sou a segunda opção Acho que o Cruzeiro Deveria ter priorizado Primeiro Ter um novo nome Do que essa busca Desenfreada E esse vexame Que está sendo A atuação do Cruzeiro No mercado Em busca de um treinador Os ouvintes podem participar Com a gente no Twitter ainda Como a hashtag Enquete GDG Você coloca a hashtag Enquete GDG Na sua busca Vão aparecer as enquetes Que a gente faz Para orientar o programa Você deixa o seu voto Por exemplo Qual nota você dá Para a atuação do Cruzeiro Contra o Campinense Na última quinta Nota 4 Até aqui Com 51% dos votos Nota 0 43% Ou seja O pessoal dando Notas baixas É claro 6% Nota 7 Nem aquele 1% Vagabundo Nota 10 Hoje é 0% Segunda enquete Qual desses nomes Mais chagrada Dilson Batista Liderando Com 36% Fernando Diniz 28% Abel Braga 27% Outros nomes 9% Era melhor manter O David Que ficar 15 dias Sem treinador Para a grande maioria Discordando da minha leitura 67% dizendo que não 18% dizendo que sim 15% dizendo que não sabe E a gente pergunta Se o Cruzeiro vence O jogo está nessa quinta Mas é dessa terça-feira Amanhã às 21h30 Para a maioria 28% Tem um triplo empate Sim eliminando a volta Não empata Não perde Você vai ter que ajudar Você vai ter que ajudar a desempatar Essa enquete Então 16% dizendo que não Vence sim Por um gol de diferença A outra forma de participação É pelo Facebook Você acessa Facebook.com Barra Guerreiro dos Gramados A gente já subiu A gente já subiu aqui o post Com o programa de hoje Rodrigo Genta Principalmente como ele está vendo Esse momento do Cruzeiro Está dando para ficar otimista Gente Boa noite Boa noite Galera Com o bicho Você fala Para caralho Eu estou impressionado Você tomou água Só agora Só agora Estou tomando um golinho Aqui Toma água Você não vai aguentar Até o final O que eu vejo Pela frente É merda Não tem outra coisa Para a gente ver Não gente O negócio está feio Tomar não do Ricardo Não do Jorginho Não do Marcelo Não do Ricardo Gomes A gente caiu Cu da bunda Como eu falo Lá no rivalizando O negócio está feio O negócio está feio E eu acho que vai piorar Nós temos informação Quente aí Daqui a pouco Nós vamos falar Que o homem Vem de fora E já está quase acertado Pode aparecer Na quarta-feira Mas Vamos lá Vamos lá tocar o pau Hoje no programa Vamos ver o que nós vamos arrumar É, a gente estava conversando Aqui fora do ar Ouvindo aí Algumas pessoas Algumas conversas E tem aí um papo Esquentando De o Cruzeiro Agora trabalhando Na frente Com o nome estrangeiro E até mesmo De um possível anúncio Nada oficial ainda Mas a gente conseguiu Ter acesso A algumas informações Nada tem se concretizado Inclusive A gente tem tido Muita informação Tudo isso Não se concretiza Já são 15 dias De busca Por um novo treinador Mas parece Que a linha agora Pode ser Para esse caminho O Thiago Fonseca Aqui falando Por exemplo Do Fernando Diniz Mas parece Pelo menos Por enquanto Que não é Esse ainda o nome Que está No olhar Da diretoria Eu passo a bola Agora também Para o meu parceiro Aqui de Guerreiro dos Gramados Para participar Interagir com a gente O Fábio Veloso Sempre aqui com a gente Sempre um prazer Debater também com você Fábio E para você Como é que está Esse momento Do Cruzeiro Sem definição Do treinador Cruzeiro vai como Para essa semana Decisiva Com estreia Na Copa do Brasil Estreia no confronto Contra o Londrina Na Copa do Brasil E a estreia também No Campeonato Brasileiro Contra o Curitiba Fábio Boa noite Boa noite João Boa noite Genta Boa noite Para todo mundo Então João Simplesmente não está Não está Não está acontecendo Não tem jeito É o clube Precisando de treinador Sábado estrear No Campeonato Brasileiro Amanhã Já na Copa do Brasil Já na segunda fase O time demite o David Fica 15 dias Sem saber o que traz O que faz O que está acontecendo Não tem uma linha de ressocínio Não sabe para quem Que vai atirar Está atirando para tudo Quanto é lado E está tomando só topo Então Simplesmente não está Não está acontecendo E é preocupante É simplesmente Desesperador Ver isso que está acontecendo É como o Genta falou É merda pela frente Não tem outra opção Não tem outra solução A não ser ser agressivo Agora E buscar E atirar para ser certeiro Para pelo menos Não passar vergonha Como é que fala Não em espanhol Como é que fala Não em espanhol Alguém sabe Não em espanhol É Não Não Pois é Estou preocupado Por tomar um não Pela cara também Está foda Está foda A gente pode pedir música E a situação dos não Genta Me parece Eu estava até vendo Um debate aqui Do bate-bola Da SPN E esse argumento Foi apresentado Por um Pela espectador Para eles Eles leram Que era Cruzeirense Inclusive Que era o Cruzeiro Pagando o preço Muita gente tem usado Esse argumento Inclusive Eu concordo Que é o Cruzeiro Pagando o preço De ter tido uma postura Pouco profissional Na gestão Pouco tempo Mas Ru Eu acordo Eu não opto Por sair E a própria questão Do David A gente pode pensar Que o David Era um treinador inexperiente A gente pode pensar Que o David Não deu certo Mas é uma demissão Com apenas Três meses De temporada Então você vê Um Jorginho Com uma Série B Engatilhada Pela frente Você vê O Ricardo Gomes Que Parece Que nas conversas Até colocou Como argumento Que Preocupava-se Com o Botafogo Que o Botafogo Poderia Disputar E deve Disputar O Brasileirão Na parte de baixo Então que ele Provavelmente Seria demitido Ao longo da temporada Mas qual a garantia Que o Ricardo Gomes Teria de continuar No Cruzeiro Em agosto Se o Cruzeiro Tivesse em décimo lugar Então os técnicos Que estão empregados Olham pro Cruzeiro Hoje também Como uma máquina De moer técnicos E uma falta De planejamento Muito grande E o Cruzeiro Aparece nesse sentido Colhendo um pouco O que plantou Não é gente Ah mal bicho Treinador Vamos em parte O David Sobre o que você falou Do David aí Eu acho que Eu não sei Quem teve Essa brilhante ideia Quando estava No vaso sanitário De efetivar o David Sério Não sei quem teve Essa brilhante ideia É igual Eu falo É o adolescente Que vai ter a primeira vez Na vida dele Vai iniciar a vida sexual dele Com a massa inteira Ele vai passar vergonha Ele não vai aguentar a mulher Entendeu O David não tinha como Ele dar certo no Cruzeiro O futebol é um negócio complicado O cara tem que pegar cancha E tal Eu acho que ele não tinha que ter vindo Minha opinião é essa Acho que o David Desde o começo Eu falei Vai dar merda Esse cara não vai aguentar Bom Sobre treinador Treinador Tá nem aí Sabe por quê? Eles fazem contrato Se o clube Você faz um contrato De um ano Aí você é mandado Embora com três meses Você vai continuar recebendo Então você vai receber A sua rescisão Entendeu? Contratou A grana vai entrar no bolso O profissional de futebol Ele não tá ligando muito Com esse negócio De ah Vou ficar há tanto tempo Ah não Você ganha o mano aí O bicho Dias antes dele ir pra China Ele deu lá uma palestra Lá na toca Vocês tem que ver O negócio tá de chorar Do jeito que ele falou Que agora eu posso fazer isso Tenho planos Posso desenvolver meu trabalho Aí chegar com dois milhões Na cara dele E foi embora Sabe? É complicado O que me preocupa Nessa situação toda De falta de treinador Eu descrédito Que o bicampeão brasileiro Cruzeiro está na praça Isso é que me preocupa Entendeu? Os diretores do Cruzeiro Hoje Eles não tem Respeito Da turma e da bola Entendeu? Porque é Porra Você vai em um Não Vai em outro Não Aí vaza É putaria aí De Conselheiro Então tem Dão basta Entendeu? Tem que chegar alguém lá Vocês me desculpem A expressão Botar o pau na mesa E falar aqui Peraí Isso aqui tem ordem Tem que pôr ordem O Juvan que é o presidente Eu tinha que fazer isso Mas tá ausente O omisso Fumiu Ninguém sabe do Juvan Ninguém sabe Ninguém viu Vai até pescando Lá na puta Que tariu E o Genta tá aqui Acabando com toda a tradição De três anos De um programa familiar Que é o Guerreiros em Debate Mas tá acabando Com a nossa convicção Com a nossa Sessão Já que a gente convidou o Genta Sabendo aí Do seu histórico E vai agradecer O nosso programa Hoje Com sua participação também Genta tem muita pergunta Aqui inclusive Que toca no tema Dos treinadores O Fábio perguntando Por exemplo Qual é o melhor técnico Disponível no mercado A Beatriz É fraco É fraca O Duzinho aqui Que tá com fora Juvan na frente dele Tá dando boa noite Dizendo que o maior problema Do Cruzeiro É que temos um presidente Omisso Orgulhoso E que pensa Que é dono do time O Diego Dunga Dizendo que o nome Que pouco se falou até agora Foi do Léo Condé Descaldense Mas ele acha Que por um momento Não era o apropriado E o Duzinho Dizendo que quando a fase é ruim O Zé Fosso se machuca O conselheiro boicota o clube Técnico mata o torcedor Escalando Alano e Henrique Disso tudo Tem uma pergunta consistente aqui Pra gente poder falar Sobre pergunta E queria ouvir O Genta primeiro Depois passa a palavra Pro Fábio mais uma vez Quem é Na sua opinião O treinador ideal Pra esse momento no Cruzeiro Olha na atual situação Jesus Cristo Mentira Vamos falar sério Ó Bicho Eu nunca escondi A minha predileção Pelo Adilson Batista Primeiro Eu não vou negar É meu amigo O cara é meu amigo Eu gostaria de vê-lo Novamente no Cruzeiro Segundo O pessoal fala Ah Só fez um bom trabalho No Cruzeiro Então sobra Se ele fez o trabalho No time O que fazer Que era o Cruzeiro Eu torço pro Cruzeiro Um torço pro São Paulo Passando Favá Eu torço pro Cruzeiro E aqui ele fez um bom trabalho Pegou um time Que era bom Pra médio Conseguiu levar Na final de Libertadores E uma série de motivos Tiraram Que ele tirou Que ele tira da gente Então eu queria O Adilson Batista Hoje Pra ser bem sincero Eu vou dizer Não vou Não vou inventar Eu honestamente Não tenho nome Pra ser treinador do Cruzeiro Eu não consigo imaginar ninguém Porque técnico estrangeiro Eu não confio Porque o cara tem que chegar aqui Adaptar Você vê esse Bowser lá De São Paulo Tá ali no peito Na raça Porque o cara Tá passando apertado O cara tem que chegar Adaptar Conhecer jogador E aquela treinada toda E o grupo é fraco Eu não acho que o Cruzeiro Tem um elenco bom Entendeu Imagina Ele vai lateral Sanches Puta que pariu Como é que o cara Sabe desenvolver um trabalho Complicado Ele vai ter que contratar E o nego Chega no meio Do campeonato rolando Chega jogador E tem que entrosar Então vai ser uma série De coisas Porque na do estrangeiro Não vai ser fácil Eu honestamente Não tenho nome Eu gostaria de ver O Adilson Batista Fora ele Eu não Sério O Fernando Diniz Eu acho que ele não Não tem peito Pra assumir o Cruzeiro ainda Não fica cinco jogos Eu acho A Tuscita tá impaciente A Tuscita tá invocada E com razão A Tuscita com razão Tá invocada Tá puta Porque o que tá acontecendo hoje Eu vou te falar Eu nunca vi na história Do Cruzeiro Eu acho Eu tô de acordo Que o Adilson E isso Desde que ele saiu A cada demissão Pra mim É sempre uma das opções Mais interessantes Na medida em que Não só A questão do Adilson Ter feito um bom trabalho No Cruzeiro A gente classifica Muito fácil Um trabalho Como um trabalho ruim Muitas vezes No futebol brasileiro O que eu tenho que dizer com isso Três meses de trabalho O cara faz 16 jogos Perde dois Três Péssimo trabalho Porque foi demitido Vários dos trabalhos Do Adilson Foram trabalhos curtos Que foram interrompidos Com poucas derrotas A gente chegou a ser demitido Em vítima do Santos Então É difícil dizer Eu vou dizer Dois trabalhos do Adilson Que eu acho que foram ruins O Adilson fez um trabalho ruim No Atlético Paranaense E o Adilson fez um trabalho ruim No Vasco Pelas condições Que ele tinha no Vasco Treinar o Vasco Numa Série B Se comparar com o Jorginho Que está conseguindo fazer no Vasco Por exemplo Ali o Adilson fez um trabalho ruim Até no tempo Para trabalhar Indicou os jogadores Que eram jogadores De confiança dele Mas já não viviam Num bom momento O Fabrício O Kleber Engraçado que o Kleber Agora vive em boa fase No Curitiba Inclusive Mas Ali ele não fez um bom trabalho De resto São Paulo Corinthians Santos Foram trabalhos curtos Queimados por pressões internas Conselheiro Esse tipo de coisa Que existe no futebol No Atlético Goianiense Que ele recusou o Cruzeiro Para ficar lá Ele foi vítima Da sacanagem Dos caras do Atlético Goianiense Pois é Ele recusa O Cruzeiro Perde o estadual Para o Goiás No final Normal E cai É um absurdo Você pensando No planejamento Diga O Joinville Que ele foi para lá O último trabalho dele O irmão Do don do time Lá Então não deixaram Que ele escrava um jogador O bicho Não adianta O Adilson Esse é o grande problema Do Adilson É muito certinho Ele não aceita a pressão De empresário Entendeu Ele é todo certinho Com esses negócios Então é foda No Corinthians O Ronaldo Gorducho Fumava charuto E o Roberto Carlos Queria tomar champanhe Aí bicho Não tem jeito Aí O que é que ele fazia Vista grossa Porque os caras são Ele fica preocupado Qual era a preocupação Que o Adilson Te preocupava Porra Beleza Esses caras Já estão com a vida ganha Mas e os que estão vindo Vão se sentindo O mesmo direito de fazer Essa era a preocupação dele Ele bateu de frente Com os caras E caiu No Santos Empresário Querendo ir para o jogador Ele não aceitou Caiu Esse é o problema Do Adilson Eu não acho que o problema Do Adilson Seja um problema Técnico Qualidade Eu acho que o problema Do Adilson É mais que a cabeção dele Que é a cabeça dura E é um cara O Cruzeiro conseguiu Dois profissionais Nos últimos 10 anos Que se engajaram No clube de uma forma Ficaram dois anos e meio No clube Recusando propostas Do eixo Isso não é fácil Profissionais Estando aqui Vão receber propostas De Corinthians De São Paulo De Palmeiras E vão dizer não Isso não é comum Foram profissionais Que foram comprometidos Com o Cruzeiro O caso do Adilson E o caso do Marcelo E eu acho que o clube Precisa tentar construir Um projeto de médio prazo Longo prazo Dentro disso Adilson me parece Uma peça interessante Às vezes Não, curto prazo Agora poderia ser Alguém mais Mais talimbado Que quer que o valha Um outro nome Eu entendo e respeito Mas eu acho Que esse tipo de questionamento Sobre engajamento Envolvimento Acho que não cabe Ele já deu uma prova Mais que clara Enquanto esteve aqui E mesmo no Adilson Quando ele cruzou o Cruzeiro Deu uma mostra De compromisso Com os projetos Que assume E pra você Fábio Qual o seu treinador Preferido nesse momento Depois desses tantos Nãos e Nôs Que o Cruzeiro vem tomando Definitivamente Compartilhe a opinião De todo mundo De vocês E da metade Da torcida Do Cruzeiro O Adilson É definitivamente A melhor opção Que a gente tem Além de tudo Que a gente tem falado A própria identificação Que ele tem Com o Cruzeiro O cara Ele disse não Que o Cruzeiro Está no Atlético Mas por acreditar Num projeto Que foi apresentado Pra ele E acabou Se ferrando Foi uma puta sacanagem Que fizeram pro cara Mas me apontar Rueda Rubeiro Técnico português Fernando Diniz Fernando Diniz é outra aposta É outra aposta É botar um David Que chegou Numa final de estadual Não é uma coisa Que vai chegar Pra poder resolver O Cruzeiro Ah pode dar certo Coloca o cara Pra fazer um trabalho Mais longo Dá um projeto Pra ele Mas já ficou claro Que a diretoria Do Cruzeiro Não tem a mínima condição De dar um projeto Pra alguém E deixar trabalhar Isso aí está claro Pra todo mundo Então o que a gente precisa De alguém que vai chegar E vai chegar arrebentando A MT 2x0 No primeiro jogo Jogar convencido Agora chegue lá Em Londrina Terça-feira agora Ganha Ganha Classifica na outra Terça-feira Já comece o Campeonato Brasileiro Bem Porque não dá Então o que a gente vai precisar De um treinador Que chegue Pra poder fazer um trabalho A curto prazo Mas Pensando no planejamento Então por isso Que um treinador Tarimbado hoje Um cara que consiga chegar Pra poder fazer as coisas Acontecerem na velocidade É o mais indicado Que a torcida Não aguenta mais A torcida não tem Mais paciência Pra poder chegar aqui E escutar que o cara Vai ficar empatando Com o Curitiba Que vai empatar Com o Santa Cruz Que vai empatar Com o Botafogo Que são as rodadas Que o Cruze tem pela frente Não sei se são nessa ordem Mas são as rodadas Que tem pela frente Então Necessariamente Tem que vir um cara Que vai chegar Que vai chegar A chutar na porta Precisa ganhar Pelo menos Dois desses três jogos Tem que classificar Em cima do Londrina Pra gente poder ter O mínimo de confiança Tirou o São Paulo Tirou o São Paulo Da Libertadores Um trabalho Que era instável Mas era um trabalho Do Cruzeiro Que tava ali Não devia nada Ao Corinthians No primeiro semestre Que saiu pro Guarani Do Paraguai Na Libertadores Saiu antes do Cruzeiro Inclusive Mas aí veio o Luxemburgo Três vitórias Olha tá vendo Foi só chegar Um treinador de verdade O time engrenou E o Luxemburgo Destruiu o que existia Na medida em que O treinador vai começar A mostrar a sua cara No mínimo No mínimo Depois de um mês Ele utiliza Ele utiliza O que já tá pronto Mas aí entra O caso do David O David se utilizou Que o mano deixou E rapidamente Ele destruiu tudo Foi o mesmo caso Do Luxemburgo Que você tá citando O treinador O caso do Luxemburgo Ele pegou um serviço Tá pronto O Marcelo Deu continuidade Quando ele tentou Impor o trabalho dele Que é péssimo Cagou tudo Foi o que aconteceu Com a lástima O Gilvão segurando O Gilvão tem bosto Pra caramba Segurando o Luxemburgo Nossa Não vamos mudar de assunto Vamos falar de outra coisa Mas nessa linha O Gregorio Villiana Tá dizendo Que a depotência do Gilvão Vai envergonhando Os cruzerenses Que ele quer também O Adilson E junto O respeito de volta O Lucas Barbosa Tá dizendo Tem muito tempo Que ele fala Do Léo Condé O Diogo Amâncio Perguntando Se o Gilvão Renunciar E o Bruno Vicente Assumir a presidência O clube pode ter Uma melhor gestão Acho O Bruno Não pode ser candidato A presidente Pode não Então Eu acho também Que se o Gilvão Renuncia Nova eleição Algum outro mecanismo Que vai ser utilizado Ou o Lemos Eu imagino Que seja o Francisco Lemos Também que assuma E não o Bruno Vicente Então essa manobra Do jogo Não é Uma manobra possível O Elton Concega O Fernando Diniz E o Léo Condé Agradam Esse ano Vai ser mais difícil Do que o ano passado Pela indefinição Do treinador O Rodrigo Corac Quer saber do Genta O que ele acha Do vice-presidente Gourmet Tá cheio de apelidinho Vice-presidente Gourmet Do diretor de futebol Engomadinho Do presidente Na década de 20 Quer saber sua opinião Sobre a diretoria E sobre a busca Do Supremo Técnico Agindo mais Como os três patetas Do que como profissionais De futebol Tá bem revoltado aí O Rodrigo Corac Aqui Genta Mas eu quero saber A sua opinião Corac A gente boa Trabalhou bastante tempo Com a gente No Guerreiro dos Gramados Também Abraço ao Corac Mas quero saber Sobre Essa questão da diretoria Porque muita gente Tem falado Por exemplo Sobre a autonomia Do Bruno Vicentinho Autonomia do Thiago Escuro Sobre as contratações Por exemplo Eu questiono bastante As contratações Do início do ano Acho que o elenco Piorou Vejo muita gente Falando que o elenco Melhorou Acho que piorou Quase todo mundo Que chegou Eu vejo alguém Que saiu em melhor nível A exceção do Romero Acho que aí o Romero Eu acho que é um ganho Mas De resto Ninguém suportava O Mena no ano passado Mas o Mena É melhor que o Sanixminho Ninguém suportava O Damião no ano passado O Damião é melhor Que o Rafael Silva Então eu acho Que o elenco piorou Mas teve muito a ver Também com Você virar Para o seu diretor De futebol E falar assim Olha Você vai contratar Mas você não tem Um centavo Para gastar E aí as possibilidades Também de um grupo Que teve pouca Margem no mercado Para poder atuar É a minha impressão Quero saber um pouco Da sua também Bicho O negócio é o seguinte Futebol Infelizmente O futebol É muito caro Então tem que buscar parceiros O Cruzeiro está mal De parceiros A putaria que foi feita Agora Foi uma sacanagem De sem tamanho Mas então O futebol Você tem que buscar parceiros E o Cruzeiro Está pecando nisso Entendeu O Cruzeiro está pecando Nisso demais Porque se não arrumar parceiro Nós vamos ter Aguentações X Mino Mino Pisano Aquilo é anuncio Pisano Essa turma que veio Porque não tem O Juvan não vai deixar gastar O Juvan não vai Quando eu estava lá No Cruzeiro A gente comentava Comentava nos bastidores lá Que o medo do Juvan Ser presidente É que ele A ideia dele Era sanar o clube Mesmo que o time caísse Entendeu Então o negócio do Juvan É entregar o trem lá Zeradinho Não tem prejuízo Tem dinheiro em caixa Tem isso e aquilo Futebol está uma bosta Mas o dinheiro Está aí E não é assim Não é assim Qual o risco Do cara sujar A imagem do clube Que é Porra gigante Entendeu Então Sobre a diretoria Gosto demais Do Vicentinho Não conheço o escuro Não tem nada contra Mas está na hora Desmostra civil É na hora do aperto Que é na hora Da tranquilidade É fácil Está tudo bem É tranquilo Está com dinheiro Para comprar Para contratar Para fazer a porra toda Beleza Mas na dificuldade É que o bom aparece E eles estão devendo Porque está na dificuldade Eles não estão conseguindo desenvolver Isso é complicado Entendeu É complicado demais Porque é a hora É a hora de mostrar serviço Senão aí é foda Aí Como é que faz Porque o futebol Não vai ser O Cruzeiro não vai estar Sempre nadando No mar de rosas Não vai estar Sempre na beleza Então se na hora Da dificuldade Eles não conseguem Mostrar serviço Tem hora Que parece que são Muito juvenis Entendeu O Thiago Escuro Vaza muita coisa Esse negócio de Mostrar Sair na imprensa Que o Cruzeiro Rejeitou tal nome Isso não pode acontecer Sabe Não tinha que ter Ah nós vamos atrás Do Ricardo Gomes Aí o cara vai lá Isso tudo Vai manchando A história do clube E o que que acontece Quem está de fora Fala Eu Para aquela zona Está doido Vou ficar longe Vou chegar lá Vai estar uma confusão Dos infernos E olha Sabe o que está Me preocupando Muito Mas muito Tá Tá Aí olha o que você vê Como é que é o nível que está O BNC está no Cruzeiro Sabe o que está Me preocupando Muito Extremamente O nosso rival Viveu 40 anos De briga política E olha o que que eles viraram Quando conseguiram ajeitar A coisa Que é uma coisa Que eu fico muito P da vida Porque O que que aconteceu Mandaram uma O Zezé mandou uma Lufinbola E colocou Aqueles Aquele sanguessuga Do Dimas Fonseca No Cruzeiro Quase caindo em 2011 Bicho O cara chegou lá E ajeitou a casa É uma função Muito importante Dentro de um clube de futebol É o diretor de futebol Sabe É o cara Que ele brinda O Olha Vocês lembram Na hora que dava merda No Cruzeiro Na época do Maluf Quem que assumiu O microfone das coletivas Era ele Então ele chamava Para ele a responsabilidade E hoje o Cruzeiro Não tem isso Sabe Hoje eu não vejo O Cruzeiro Com um profissional Que tem essa capacidade Que tem essa capacidade Sabe Além de não ter essa capacidade De liderança Não tem a capacidade De negociar Que é pior Volta a falar Em 2012 Vamos lá 2012 Como é que foi em 2012 O Matos veio E não tinha grana Também não Fez um time Meia boca No outro ano Deram um jeito De arrumar Uma porrada De parceiro Montar aquele time máximo 2013-14 Então está na hora Do Cruzeiro Acalmar Sentar e falar assim Negócio seguinte Sem grana A gente não faz E correr atrás De quem quer ajudar E não é possível Que não vai arrumar É o Cruzeiro Bicampeão brasileiro Não sei a quantidade De título que esse time tem Eu acho que está faltando Isso aí no clube Está faltando Alguém Que fala assim Então Tem grana não Juvan Então eu estou indo Atrás de parceiro Vou montar um time Não é esse porra aí Que virou Do Rafael Sobres Que fudeu o negócio Não É o nosso parceiro Que quer ajudar E vai arrumar É o Cruzeiro Entendeu Claro Investidor no futebol É o que não falta Porque não tem investimento Que dê mais retorno Não tem Sabe É o bicho Você pega um jogador E isso Igual o Alano Esse menino Está bem de casa E eu Tem que baixar a bola Viu rapazinho Tem que baixar a bola Porra Orelhinha Para a torcida Você está de brincadeira Porque o Alano Parou Tinha parado de jogar a bola O Bruno Vicente Foi descalto de casa Imagina Dar um azar Porque para mim Isso é dar um azar Dar um azar Esse menino estoura Vende ele para a Europa Olha o retorno Entendeu Eu acho que Sei lá Começar a usar É começar a usar Mais menino da base Porque fazer dinheiro Com esses meninos Porque isso é base Base é dinheiro Do clube Não é para dizer Não que era todo Foteado Eles conseguiam Fotear menino da base Mas é do clube Um dinheiro que vai Todo para o clube Entendeu O Cruzeiro Tem que arrumar Uma alternativa Do jeito que está Não pode ficar E eles estão lá Para arrumar Uma alternativa Então Se eles estão lá Eu penso que eles São capacitados Para estarem Na posição que eles estão Então eles tem que Arrumar uma alternativa O Cruzeiro sempre teve Uma vocação de valorização De atletas De bom relacionamento Com investidores Acabar com essa passividade Reconstruir Um Cruzeiro atrativo Para investidores Também é importante E isso é claro Tarefa da diretoria O Rodrigo Medeiros Quer saber quantas Ritalinas o Genta Tomou vendo Cruzeiro e Campinense O jogo foi idose O Rodrigo Coratti Aqui ainda Dá uma questão De falar dos três patetas O Azul de Minas Falando que o Gerardo Peluso Foi oferecido Campeonato Sul-Americano 2015 De trabalhos em seleção Em grandes clubes Ele acha que tem O perfil Para o Cruzeiro Técnico do Independiente Santa Fé Na temporada passada O Igor Felipe Está dizendo que Nos últimos tempos Os técnicos estrangeiros Não tiveram tanto sucesso No Brasil Principalmente Por não conhecer os clubes E o futebol brasileiro O Cruzeiro Não deveria se preocupar Com isso É a leitura Que o Genta Fez aqui Por exemplo O Matheus Está dizendo que A falta de planejamento Não Não existe falta de planejamento Não existe planejamento Mesmo Desde 2014 A diretoria vive De negócios De oportunidade E o Thiago Fonseca Dizendo que o espanhol Que esteja quase Seja o Sampaoli Aí da torcida O Azul de Minas Falando do Peluso E o Thiago do Sampaoli Agora já que eu falava De Cruzeiro Campinense Tem Cruzeiro e Londrina Amanhã 21h30 O Cruzeiro vai fazer A sua estreia Para a segunda fase Da Copa do Brasil No Estádio do Café O Cruzeiro encontra O Londrina O rival tradicional Que foi campeão No interior Paranaense Disputando Nessa temporada Série B Depois de ter subido Para a Série C Um adversário Portanto Que se coloca Num nível Acima do Campinense Que embora tenha sido Vice-campeão Da Copa do Nordeste E está brigando Por uma vaga Na Série B O Londrina Não tem calendário Completo Para esse ano Disputa A Série B Do Campeonato Nacional E aí Se o time misto Do Campinense Deu dor de cabeça Para o Cruzeiro O Cruzeiro pode se preparar Que o Londrina Que tem o que, Harrison Reis Cruzeirense No comando de ataque Pode aí vir Para dar uma dor de cabeça Se o time Não se apresentar Em bom nível O Cruzeiro Está se preparando Para a partida E a expectativa Que o Gerardo Delamore Mande A seguinte escalação Treinou hoje Pelo menos assim Fábio Lucas Léo tomando a vaga Do Bruno Viana Na zaga Bruno Rodrigo E Sanches Minho Romero e Henrique Elber Pisano Herdando a vaga Do Berrascaeta Que saiu lesionado Na última partida Teve um problema Sofreu uma pancada Na cabeça Está se recuperando Ainda E Alano e William Na frente Mais uma vez Para você Fábio A grada Essa escalação Quais são os problemas Dessa escalação O Lucas lateral direito Segue aí Tendo mais uma oportunidade De se firmar Como titular Recém-chegado Do Palmeiras Para você Fábio Esse time é o ideal Ou está vacilando Delamore João É o que fez Exatamente Na semifinal Do Mineiro A gente quer ficar Xingando o Henrique Que o Henrique Não faz nada Que o Henrique Não está jogando nada Que o Henrique É isso Que o Henrique É aquilo Bom o Henrique Foi no campeonato mineiro Esse ano Em números Melhor do que foi Ano passado Mas o cara chega E taca o cara De lateral direito O David Chega e mete O cara de lateral direito E todo mundo quer Que o cara rende Que joga a bola Que ele sempre rendeu Mas não dá E agora para esse jogo Tem Bruno Nazário E Alex Bruno Nazário A gente nem sabe Quem que o cara é Direito ainda Mas o Alex Já mostrou Qualidade de passe É garoto É menino É Mas já mostrou Que tem um passe bom Já mostrou Que tem uma recomposição boa Já mostrou Que tem visão de jogo Para que que vai inventar A moda De colocar o cara Velocista No lugar De um armador E outra Rascaeta também Não é armador Não Rascaeta gosta Jogar atrás Do atacante Gosta jogar lá Pelo lado do campo É como o Mano falou Então Não dá para ele Poder querer Que o time renda E que tem um bom Talk de bola Que tem uma transição Bem feita Sendo que coloca Um cara velocista Para poder armar o jogo Mas não dá É O time não está certo Eu trocaria fácil O pisano Para um armador Tem que trocar O pisano Para um armador O time não vai ter A ligação Tem que ter O time vai sair correndo Desesperado Louco Igual o Elby Vai fazer fila De 3, 4 atacantes Para poder ser derrubado Na entrada da área O Cruzeiro não está Jogada ensaiada Para poder fazer Um cruzamento Fazer o gol Então eu não concordo Precisa trocar Precisa colocar o armador Por mais que não seja Não tenha aquela opção De extrema qualidade Mas que pelo menos Não é possível Que o cara é tão ruim No treino Não é possível Que é tão ruim Que precisa improvisar O cara na posição dele De origem Então Tem que ficar esperto Com isso Tem que ter Alguma mudança tática No jogo Porque Aquele jogo Travado Contra o Campinense É outra coisa Que foi doer de ver Eu estava no Mineirão Para poder ver Aquela pelada E cara Estava dando calo Em cada um Dos meus olhos É foda É foda Então O Delamore Ele está trocando O pé pelas mãos Ele não fez mudança Ele está Beleza Foi A Ciliatec Do Tite Foi campeão Do mundo Mas bicho O cara não é treinador O cara está lá Para poder fazer O auxílio ali Boa Então Tinha que fazer o básico Está tudo errado Joga no 4-4-2 Bota um armador Dez atacando lá na frente Para correr com a bola Pelo menos segura um 0x0 Fora Para ver se chega outro técnico Para terça que vem Para resolver É o caminho O Cruzeiro vai ter E caminha para isso Quando a gente pensa O esquema Para ter algum grau De dificuldade Pensando Na formação E na ausência De armação O Cruzeiro Trouxe o Robinho Não é bem um camisa 10 Mas é um articulador Um jogador de muita assistência Está lesionado Segundo o Delamore Ele que sobrecarregou Inclusive o Robinho Nos treinamentos Mas Vai precisar De uma alternativa Tem o Alex e o Bruno Nazário Um jogador Que a gente ainda conhece Pouco Mas a opção Vai ser pelo Pisano Agora que o de Arrascaeta Que também não é armador Concordo Desculpa Com o Fábio Não vai poder Atuar A gente contou Mais uma enquete Aqui no ar Se o treinador estrangeiro É uma boa opção Para o Cruzeiro 57% Estão dizendo Até que sim 27% Que não E 16% Estão dizendo Que não sabe O Sênior Omar Está dizendo Que é oficial Agora O Gilvan Barrichello É o maior bunda mole Veja só A impressão Da história Do futebol mundial Está deixando Parabéns Aos envolvidos O João Gabriel Está falando Que o Cruzeiro Deveria buscar o Diniz Que é a melhor opção Nacional O Adilson Está aposentado Desde 2010 E é melhor Trazer um estrangeiro Bom Ou nacional Ultrapassado E ruim O Adilson Para ele Então Não é a opção Como não é Para o Cruzeiro O vídeo Está dizendo Calma Galera Até que vai chegar Acho que O Cruzeiro Está exagerando Muito Ao chegar Ao ponto De pedir Adilson Batista O Eduardo Henrique Fala Que voltou Com o nome Do perfil Que eu falei Que era Foda Gilvão Agora há pouco E é para falar Com o Gento Que ele concorda Com tudo Que ele disse Inclusive Com seus palavrões E eu quero saber Para ver se o Eduardo Concorda com você Também Essa escalação Para amanhã Te agrada O Bicho Cruzeiro Entrar com qualquer Coisa lá Não vai me agradar É certo O negócio Ele fala O nobre colega Desculpa Se o seu nome Eduardo É Fábio É Fábio Fábio O Henrique Está sendo crucificado Mas é sacanagem O Henrique Ele é marcador Estão colocando Outro para jogar Lá na frente Entendeu Não vai render Não vai render Nem a pau O Henrique Quando ele Na época Lá vai O pessoal vai me zoar E na época Do Adil Ele era Para dar porrada Lá atrás Quem saia para o jogo Era o Paraná e o Fabrício Ou então o Paraná e o Ramires Entendeu Ele é mais de contenção Bicho Com essa escalação O que eu acho Que vai acontecer Aquele joguinho do David Toca de bola Igual o Faú Não vai chegar no fundo E cruzar uma bola para a área Porque não tem um atacante Para subir de cabeça O Cruzeiro não tem Um camisa nova Então vai ser aquele Toquinho de bola Do meio Pular para trás Pular para trás Pular para trás Vai tentar Cozinhar o jogo O que é duro Sabe o que é duro É triste Até pouco tempo Até pouco tempo atrás Nessa fase da Copa do Brasil A gente já estava pensando No próximo adversário Pegava esse time Campinense Londrina A gente já estava pensando Que dia que a gente ia pegar Um adversário Cascudo Né Aí a situação Que a gente chegou Preocupado com Londrina A mim É de cair o cu da bunda É de cair o cu da bunda E eu estou preocupado Do Cruzeiro amanhã Perder esse jogo Porque o time O moral é óbvio A moral do time Está baixa Você pode ter certeza Que essa pressão O time tomando Isso um pouco Campinense Ficou de fora Da final do Mineiro Querendo ou não O treinador faz a diferença O Delamore Que igual eu falei Não é treinador Imagina A gente estava com o estagiário Ele é estagiário E o estagiário Puta que pariu O cara das flores Que está treinando o Cruzeiro Então eu acho Que vai ser um jogo difícil Por esses fatores Entendeu Porque ó É um treinador Com outra filosofia Que não é o treinador Jogadores ficam Nessa insegurança Porque essa incerteza Quem vai vir Quem não vai Como é que estão as coisas É uma insegurança Que passa para o atleta O Cruzeiro já entra Pressionado Para o jogo Porque ele precisa Dar uma resposta Precisa estar cobrando Justa Está corretíssima De cobrar Porque o Cruzeiro Não pode estar nessa situação Eu acho um jogo complicado Mas é bicho Eu sou a favor Quando a situação Está muito O que eu penso Quando o negócio Está muito feio O que eu penso Você faz Você joga o simples Você monta um time Lá na linha de quatro Atrás Três volantes Um cara Para distribuir A bola E aí mete Neto para correr Lá na frente Para esses três Segurarem a onda Foi o que o Nuno fez O Muno chegou O treinador Todo avacalhado Meteu três volantes No time Um cara que armava Mais ou menos O Ariel Que jogou muito bem E distribuiu a bola Lá na frente O William desgraçou Para fazer gol Ele fechou a casinha Para poder Buscar um golzinho Foi isso que o Nuno fez Eu acho que essa É a melhor formação Para o Cruzeiro atualmente É fechar a casinha Segurar E botar a gente Para correr lá na frente Coloca o Alisson No lado O William no outro E seja o que Deus quiser É O pessoal tem muito O Alisson por exemplo Nesse momento Está lesionado ainda Dede O Rafael Silva Está preparado o jogo De amanhã Com lesão também Então a lista De desfocos Do Cruzeiro Também é uma lista Considerável A gente tem Também mais comentários Aqui o João Gabriel Dizendo que o trabalho Do Adilson no Figueirense Em 2013 Foi patético também O Sênior Omar Falando que o Gilvão Está tentando a contratação Do Enio Andrade Está pegando É o fato Do menos ter falecido Há 25 anos Eu brinquei com isso Porque o Enio Os ex-jogadores São coisas Do futebol É igual eu falo Eu brinco muito O futebol está meio chato Está faltando jogador Puteiro Sabe aquele jogador Que de vez em quando Sabe a notícia O jogador está na balada Está aberto Esse trem Mas o cara que chega no campo E resolve É sério Está faltando isso No futebol Você vê No jogo contra o Campinense Não lembro lá Quem fez o gol O William praticamente Jogou o cara no chão Para o cara jogar Então esse Bicho Igreja E templo Esse trem É lá Em outro lugar Futebol É que Deus Imagina Coitado Deus Ele tem que jogar Para todo mundo Então Cruzeiro Precisa Encontrar esse caminho O Enio Mas eu ia contar Do Enio Andrade Aqui Quem me contou a história Foi até o Nonato Ele falava Que quando o trem O negócio estava feio Cruzeiro Eliminado E tal Que a zona Precisa Cobrando Ele chegava No presidente Falava Traz o veinho Que ele resolve E ele sempre resolveu É uma pena Que a gente não tem Mais essa opção A gente até que tem O Adilson Podia ser o Enio Mas o Gilvão Não quer Então vamos com a fé Vamos pegar com Deus Cada um tem uma religião Vai na macumba Vai onde for Porque o negócio Está complicado O Matheus Tavares Até falando sobre isso Até foi tentando Do Genta Conhecer o Adilson Qual seria a nossa opinião Se a diretoria Daria condições Para ele trabalhar Ou se sabotariam Como fizeram Com o Marcelo Oliveira Eu acho que isso não vale Só para o Adilson Vale para qualquer treinador Que chegar É fundamental Que ele possa Ser parte do planejamento Indicar jogadores Não existe isso De você virar Para o treinador E falar Olha tem esse material Aqui civil É evidente Que o cara Tem que participar Desse processo É o fato Por exemplo Com o Adilson A gente sempre andou Por cima do Atlético Sempre lutando Para o G4 Do Brasileiro E aí quer a volta Do Adilson também O Caio já acha Que no momento O Adilson seria um refugio Tem pessoas que nascem Para dar certo Em algum lugar Viu de Marcelo Moreno Eu não entendi muito bem Esse refugio De ser ruim Mas essa é a relação Que ele tentou fazer Mas eu estou entendendo Caio Seria refugio Talvez E poderia também Aí nesse sentido Eu concordo sim O João Gabriel Fala que não existe Treinador Que não seja aposta E acha que o Adilson Depois de se ferrar Nos últimos anos É uma escolha certeira Também seria Mas dentro disso Para mim A questão da identificação E do envolvimento Com o projeto Seria uma situação interessante Um profissional É alguém que trabalha Eu acho que esse critério Já é um critério fundamental Porque o que não falta Hoje em dia É picareta A gente já aprendeu Isso com o Luxemburgo No ano passado É O Gregorio está dizendo Que alguém que desabisse O nome melhor Que o Adilson Para esse momento E falando das cagadas Do Juvan O Diego Dunga Dizendo que não De trazer o Adilson Para expulsar o Juvan Da diretoria Falando das diferenças O Daniel Damasio Está dizendo Que é necessário Ter coerência Que a escolha de técnico O elenco E etc E tomara que ele esteja errado Mas 2016 está perdido Então vamos mudar É hora de definir um projeto Quando o Cruzeiro definiu Em outubro de 2015 O projeto do Mano Quase deu para chegar Na Libertadores Nós estamos em maio ainda Definir um projeto Num campeonato brasileiro Que é uma bagunça Dá para pensar alto Mas tem que definir esse projeto E bancar o projeto Que construiu O Aludio Mias Está falando com o PVC Também falou O Cruzeiro Contratou um técnico estrangeiro Falou na Fox Agora os ouvintes Estão mencionando isso aqui também E que vai ser apresentado Na quinta Ainda não sei Se tem algo oficial O Caio mesmo está dizendo Que ouviu na Fox O PVC Falando que o técnico Deverá ser estrangeiro É o que a gente estava Conversando aqui também Antes da gente entrar no ar Dessa possibilidade O Fábio quer saber Da grana Do Everton Ribeiro Do Ricardo Goulart Do Ramires O Ramires Ele foi no ano Que o Mineral não volta mais Porque só tem jogador ruim Eu acho A gente pega o balanço E vê que o Cruzeiro Gastou muito Jogou Contratou Riasco Contratou Seimo Isso aí vai parar Isso explica também Quer saber O que a gente acha Da sacanagem Que o Pedrinho O Supermercado BH Está fazendo com o clube Muito a ver Muito a ver com os investimentos Que ele tem feito Na Atlético Mineiro E está pleiteando Em larga medida Ser presidente do Cruzeiro Ou está na chapa De oposição Na chapa Do Zezé Perrella E muita gente Identificando Algumas das ações dele Como ações nocivas Na atual gestão E criticando O Luque Thiago Pensando que tudo No Cruzeiro está irritando Que ele está cansado Dessas campanhas de marketing Baseadas nas hashtags Nós fazemos O trabalho deles Não tem como A gente vai falar do jogo Vai falar do Cruzeiro Londrina Mas o que a gente tem Nesse momento No meio da torcida É irritação O Fábio Deixa eu só te interromper Um minutinho Pode? Que as vezes você consegue Você consegue Anuviar minhas ideias Me explica Por que o aluno é titular Com todo mundo que chega Alguém consegue me explicar? O internauta O Jão Você Vocês conseguem me explicar isso? Olha Gente Explicar Por que com a Alana É titular Eu não consigo não Eu acho Que está tendo Uma pegação Do pé dele Meio Meio foda Igual você falou Que o cara tem que baixar a bola Que ele está mostrando O ouvidinho para a torcida Mas você pensa No lado do cara De entrar No campo Na escalação O cara aparece No telão 10 mil pessoas Vaiando Já cagando Na cabeça do cara Já antes do jogo Começar O cara chegou E mandou Grita para mim Se ele quisesse mandar Todo mundo Para o colo do capeta Ele ia mandar Então é difícil Não tem explicação Não tem Porque eu acredito Que tem outros jogadores Melhor Mas Aquela coisa Pelo menos O cara O que a gente vê Ele ruim Ele é ruim Mas ele se esforça Pelo menos Não é igualzinho Por exemplo Aquele uruguai Que tem no time Esse cara Eu nunca Eu já vi Uruguai ruim de bola Mas eu nunca vi Uruguai sem raça O cara que vai Largar sangue no chão Para poder jogar bola Esse uruguai Vem da China Rapaz Isso é falsificado Então Se você quiser continuar E falando de Alano Gente Você fica à vontade Porque para mim O negócio é só isso Eu não tenho explicação Eu não tenho explicação Não sei por onde Que a gente começa Falando de Alano Sei que tem gente melhor Sei que tem como Fazer melhor Aquela coisa né O cara chega Caca na cabeça dele O cara tem que mandar Todo mundo É para merda mesmo Já está todo mundo Afundado Vamos Todo mundo afundar juntos Eu acho Por aí também Eu acho assim A questão do Alano Hoje Para o David Pelo que o Delamore Está mostrando também Talvez ele que poderia Pleitear o lugar dele Seria o Pizano Assim O Pizano tem pouca chance Fundamental a gente reconhecer O Pizano pode ser um craque Que o David não usou Como deveria Mas Pelo que eles mostraram Até agora Com a camisa do Cruzeiro Eu prefiro Alano O Pizano Quando entra É completamente improdutivo O Alano Faz um trabalho Tático interessante Já jogou bem de lateral Se sacrifica um pouco Mas ser titular É muito pouco Você precisa de um jogador melhor Do que o Alano Conseguiu demonstrar Até aqui Para a titularidade Não dizer se tem Nem elenco Eu acho que isso aí Acaba mostrando Outro lado Acaba mostrando A necessidade de reforço Pois é Esse que é o problema Quando o Alano É solução Irmão Puta que pariu Vão todos Não sei nem o que Que eu falo Se o Alano É solução Para alguma coisa Fudeu É igual o Fabian Tem uma coisinha Fala no futebol O jogador ruim O problema de você ter O jogador ruim No elenco É que uma hora Você vai usar Uma hora Você vai precisar Do cara Entendeu É complicado O Cruzeiro Olha a fase Que nós estamos O Alano É solução Olha que coisa Olha o que tem É complicado Difícil É um negócio Que igual O rapaz Perguntou Eu também Eu também tenho Essas dúvidas Cadê essa porra Desse dinheiro Tem um dinheiro Que eu sou curioso Para saber Para onde foi Esse trem me incomoda Sempre que eu tenho A oportunidade Eu falo Quando foi parar O dinheiro do Dudu Negociação do Dudu Ninguém sabe Ninguém viu O Juvão falou Que o Cruzeiro Foi entregue Para ele Com os cofres vazios Então cadê essa grana E ontem Isso Eu vou te falar Ontem eu tive uma conversa Com uma pessoa Que eu fiquei Olha vou te falar Viu senhor Só não estragou Meu domingo Que eu já estava tonto Porque senão Eu ia estragar Que Os baixidores Aí rapaz Tem Dimas Fonseca Está tentando voltar Então Puta que pariu Você imagina Uma situação dessa Aí não é para cair O cu da bunda É para cair o corpo E ficar só a cabeça Você já imaginou Uma situação dessa Nossa Não dá para imaginar isso Porque o Zezé Está trabalhando Nos bastidores Então isso é público Todo mundo já sabe Para voltar Agora trazer esses caras De novo É brincadeira Puta merda Aí realmente Nós vamos passar Muita raiva Por muitos anos Não sei Do Cruzeiro Para preparar O estômago Porque Vai ser fácil Não E o ruim Nessas crises É que a gente Passa a perceber Que esse tipo De oportunismo Tudo vai ganhando Força O Marcos Silva Está dizendo Que precisamos De um bom Meio campo Nenê Esse seria o nome Não fui eu Que citei O Nenê Dessa vez Aliás Já que tem que citar Os favoritos Abraço ao Ananias Campeão catarinense Com a Chapecoense Fez gol No jogo de ida Não fez o gol Do título Porque o Bruno Rangel Foi fominha Mas ele estava lá Para conferir Um jogador Que faz falta Seria titular Com certeza No lugar do Alano Mas O Cruzeiro fez As suas opções Todo mundo está sabendo Que eu estou brincando Não é possível O Fábio está dizendo Mas acho que ele seria Estular no lugar do Alano Isso eu acho A torcida fica envergonhada De ver o Cruzeiro Assistir o time pequenos Tocando a bola No seu campo Que sentido Tem que emprestar O Gabriel Xavier E trazer o pisano O time do esporte Está bem irritado Com o Gabriel Xavier Se pegar as referências Da atuação dele Na final Da decisão O Gabriel Xavier Não está lá Com uma grande moral não O Daniel Damasco Sempre que o assunto Mais discutido Sobre um clube Está na parte administrativa Porque a coisa está Muito feia O Gleison Nunes Acho que o jogo Contra o Londrina Tinha que continuar Com o Bruno Vianne Tinha que entrar Ou o Alex Ou o Bruno Nazário O Alberto Machado O Cruzeiro Precisa de técnico Desde nunca foi técnico Ele gostaria Do Fernando Diniz Mas a diretoria é covarde O João Gabriel Falou que o pisano Se refletaram de novo O jogador é ponta-direita E jogou meio tempo Em sua posição Que mais rendeu Para o Thiago Fonseca O time é Fábio O Lucas Os dois Brunos Na zaga Sanches Minho Henrique De primeiro volante Romero Alex Elber Nazário E o William O Júlio César Da Silva Dizendo Para falar sério Que é claro Que o Fernando Diniz Da César Em time grande Até agora Não viu um argumento Plausível Ao contrário Eu acho Esse argumento De camisa A camisa vai pesar Meio balela Tem cara que chegou O Ramírez Chegou do Joinville E foi dono Do nosso meio campo Tem coisa que ele Só vai saber Se o cara tiver a chance Não dá para colocar Nesses termos também Não Jogador Olha a quantidade De jogador Que passa Que passa Para o clube E que toca Não é bem assim Não O Ramírez É diferente Esse jogador Já era ruim Entendeu Aí você Tem expectativa De que o jogador Ah o jogador Foi destaque Na Série D Pelo Campinense Chegou aqui Não fez nada Mas ele não tinha sido Desingido em grande nível Também O caso do Fernando Diniz É um pouco diferente Faz bons trabalhos Num campeonato paulista Com grandes rivais Então Acho que é diferente Daquele cara Que é o destaque Do sertãozinho Chega e não consegue Pegar a camisa Acho que aí tem sim Uma diferença O Alan Ribeiro Acho que o Genta Devia ser treinador Para ficar xingando A turma Na beira do campo E o Lucas Gabriel Está dizendo O time com o Alan O Henrique O Mike O Léo O Adilson Batista Ia adorar Que dá para fazer Uma salada grande demais Gente a gente está aproximando Do final do nosso programa Tem informe aqui no final Os resultados da base Tudo para passar ainda Então já vou abrir espaço Para a sua despedida O debate corre rápido Aqui infelizmente Só uma horinha de conversa Mas é um prazer Mais uma vez Te receber aqui A audiência hoje Bacaníssima aqui Uma das maiores audiências Que a gente está tendo Nesse ano A gente agradece A você Por fazer parte disso Por nos ajudar A construir o nosso programa De hoje E abra o espaço Para a sua despedida Para você deixar O seu abraço Para os nossos ouvintes E quando tem jogo amanhã Não esquece Seu palpite Para o Cruzeiro Londrina Boa noite Boa noite Galera Obrigado pela oportunidade Mais uma vez Eu sou fã de vocês Acho que é uma turma Bacana pra caramba São cruzeirenses mesmo Querem o bem do clube Eu vivo falando Eu acho A iniciativa É sensacional A rádio de vocês É sensacional Porque Você poder Conversar com o torcedor Você poder expor Suas ideias É um negócio sensacional Sobre a brincadeira Que o meu amigo fez De ser treinador Eu levaria uma imagem De satanás E colocaria no meio O campo E falaria assim Acabou esse tema De Jesus Agora nós vamos ser regido Pelo capeta Porque não dá Sobre o placar de amanhã Bicho Vamos lá Vamos ser otimistas Cruzeiro 2x0 Cruzeiro 2x0 Vão tirar essa nhaca Vão mandar essa situação Pra longe da gente Porque esse trem Não pertence ao cruzeiro Essa situação que a gente Tá passando Não pertence ao cruzeirense O cruzeirense Tá acostumado Com outras coisas Então vamos jogar Essa nhaca Tirar essa zica Da gente Vão pra cima dos caras Lá e vão meter O ferro no Londrina Vão voltar classificado Aí pro treinador Que chegar Poder trabalhar Preparar esse time direitinho O brasileiro já tá aí Então nós estamos Correndo contra o tempo Né Então vamos Vamos na fé Obrigado mais uma vez Pelo convite Espero outros Prometo Da próxima vez Vou tentar vir mais educado Mentira Não consigo E a sessão fera Valeu gente Um abraço mais uma vez Muito obrigado Pela sua participação E Fábio Mais uma vez É um prazer Estar debatendo com você Andava sumido Dos nossos debates Mas é sempre um prazer Você também Sempre engrandece O nosso programa E tá aberto o espaço Pra sua despedida E pro seu palpite também É isso João Rio Que agradeço A oportunidade De novo Manda um abraço Primeiro aí pro Genta Sou seu fã Genta E continue falando Esse tanto de palavrão Nem que seja só pelo Twitter Porque você tem que cagar Na cabeça de todo mundo mesmo Ainda mais Que você consegue cagar Mais do que a gente caga É Obrigado Eu esqueci de despedir De você Desculpe irmão Prazer estar fazendo o programa Com você Muito obrigado Viu Valeu Tudo de bom Em segundo lugar Eu falei com o Pedrinho Que eu ia fazer cosplay De uma galera aí Que eu não vou ficar Falando não Mas Pedrinho Falei com você No WhatsApp Vou falar aqui também Gilvan Vai pro colo do capeta Você é um bosta E queria dar um abraço Eu queria dar um abraço E o Silvio também Que tá fazendo aí O programa com a gente O João E pra todo mundo Que tá escutando Meu palpite pra amanhã É igualzinho do Genta Pra mim vai ser 2x0 no sufoco Gol roubado de mão Os 49 segundos Muito tempo Mas pra dar tempo Pro treinador chegar E a gente vê Até onde que a gente vai Essa desgraça Desse time do Cruzeiro Mas tá bom Tudo de bom pra todo mundo Um grande abraço Boa noite Saudações celestes Isso aí Fábio Boa noite mais uma vez E vamos aqui Para as notícias do Cruzeiro Da base Do esporte especializado Muita coisa bacana O Cruzeiro garantiu Por exemplo A participação De Graciette Moreira Santana Nas Olimpíadas Do Rio de Janeiro Em agosto Teve a maratona de praga Nesse final de semana Na República Tcheca Ninguém ultrapassou A marca Da Graciette Que era a menor marca De atleta brasileira No ano 2 horas 38 minutos E 23 segundos E ela vai representar O Cruzeiro E o Brasil É claro Nas Olimpíadas Na prova da maratona Feminina O Cruzeiro colocou Ainda mais 2 atletas No tofão Brasil De atletismo Carlos Oliveira Santos Asegurou vaga Nos 800 metros Com tempo de 1 minuto E 49 segundos Tangeane Barbosa Jardim Também conseguiu índice Para os 5 mil metros rasos Com tempo de 16 minutos E 40 segundos Na prova disputada Na pista da Arena Caixa Em São Bernardo São Paulo Em Barbacena O Cruzeiro conseguiu A vitória Na corrida Da associação Dos corredores de rua De Barbacena Reginaldo José da Silva Venceu 5 quilômetros De percurso E teve 300 corredores Na prova Finalizando a parte Das corridas A Berenice Dias de Meira Foi a grande campeã Do segundo desafio Da Serra Da Gandarela De Raposos Em Minas Gerais Cidade da Grande BH A prova A prova De qualquer jeito Mas dia 18 Tem o jogo da volta Coríntios e Cruzeiro Coríntios e Cruzeiro Vai buscar Vai buscar contra o Coimbra Uma das competições O Cruzeiro O Cruzeiro venceu O Frigo Arnaldo Por 7 a 0 Na toca da Raposa 1 No final de semana Os gols do Cruzeiro Foram marcados Por Samuel Arthur Bessa Fez 3 gols Murilo Leonardo E Gustavinho Completaram Já O Juvenil Teve um pouquinho Mais de dificuldade Mas venceu Por 2 a 1 O mesmo Frigo Arnaldo Gol de Alex Jones E Thiago Nascimento A equipe reserva Do Cruzeiro Na semana passada Recebeu O Guarani de Vinópolis Para fazer um jogo treino O Cruzeiro venceu Por 3 a 0 Bruno Ramires Fez de pênalti Não, desculpa O Bruno Nazário Fez duas vezes Uma em pênalti Sofrido por Bruno Ramires E o próprio Bruno Ramires Completou O Cruzeiro vencendo Por 3 a 0 Relação para amanhã Fábio, Rafael, Lucas França Bruno Rodrigo Bruno Viana Léo e Fabrício Bruno Lucas Alex, Alano Aleão Cabral Bruno Ramires Bruno Nazário Elber Federico Gino Henrique Lucas Romero Marciel Matias Pizano E San Gisminho Doblas Coutinho E William Vamos para o nosso tradicional Ranking de cidades Belo Horizonte Mais uma vez Seguido por Betim Briga boa entre o Betim Contagem nas últimas semanas Para o segundo lugar Nova Lima Barão de Cocais Sabará Ipatinga Ipaba Ibirité Ribeirão das Neves João Monlevade Sete Lagoas Viçosa Timóteo Divinópolis Montes Claros Pedro Leopoldo Varginha Ouro Preto Uberaba Três Corações Lavras Alfenas Uberlândia Machado Juiz de Fora São João Del Rey Pouso Alegre Goiânia Vitória no Espírito Santo Rio de Janeiro Campos dos Goitacazes São Paulo Rio de Janeiro Brasília Recife Recife Aracaju 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 Dourados Mato Grosso do Sul Irecena Bahia Maceió E a audiência internacional representada pela cidade da Filadélfia Marshfield E Nova York O Cruzeiro perde Torcedor pessimista Meu palpite é 3x1 O jogo é terça-feira A gente escreveu o quinto O jogo é amanhã E a maioria aqui dizendo Que o Cruzeiro vai perder Mas estão equilibrados 28% dizendo que perde 27% dizendo que empata E 27% dizendo que sim Eliminando o jogo da volta Que menos tem A gente acha que o Cruzeiro vai ganhar de 1x0 Tem aqui 18% dizendo sim Um gol de diferença No palpite 3x1 para o Cruzeiro Garantindo a classificação Treinador estrangeiro Uma opção para o Cruzeiro 54% dizendo que sim Eu lembro que o Guerreiro do Debate Vai ao ar Na segunda-feira Às 21h É feito ao vivo Também é gravado Então se você perder uma parte Na terça-feira Vai estar disponível a gravação Na rádio.guerreiro.com.br Como estão disponíveis Todos os programas feitos Nesse ano A gente está buscando aí Reabilitar o acervo De 3 anos de Guerreiros Em debate Quando o Cruzeiro joga No meio da semana É o caso dessa semana Tem programa na quinta-feira Então quinta-feira 21h A gente volta Para mais um debate Comentando Cruzeiro e Londrina E claro A preparação Para enfrentar o Curitiba Para a estreia Do Campeonato Brasileiro Eu me despeço por aqui Agradeço a você Mais uma vez Pela audiência E convido a seguir Acompanhando todo o conteúdo Do Guerreiro dos Gramados Nossa torcida Nossa força Uma boa noite Até o nosso debate De quinta-feira Pessoal Somos Cruzeiro Nós somos loucos 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 Somos cruzeiro Guerreiros em debate Que o que você entendeu Amém Agora Somos cruzeiro k